Tê Voz, sua TV online E agora a gente vai te passar uma dica pra você que gosta de esmalte, especialmente pra mulherada aqui de São Joaquim região. A gente está aqui na Lana Beauty, na rua Antônio Estupelo, número 80. Olha só a quantidade de esmaltes, várias cores, marcas, preços também. Tem pra todo gosto. Então, venha você também aqui na rua Antônio Estupelo, número 80. Música E agora está ao meu lado o prefeito Marcelo Mian. Doutor Marcelo, mais uma edição do Viva Vida, né? É a terceira do seu mandato e décima no total. É tudo certo pro Viva Vida. Último dia, né? Da aposta, o cerramento da festa da soja. Boa noite. Tudo certo. Boa noite, Estevam. Boa noite, Alte Voz. Tudo certo. E fechando a festa da soja com um evento maravilhoso como esse, que é o Viva Vida. Principalmente louvando e agradecendo a Deus por esses seis dias de festa que correu na tranquilidade, sem maiores problemas graves, que a nossa preocupação é com a segurança. Então, acho que nada mais justo do que no último dia aí o evento Viva Vida, vim selar a festa da soja, a 46ª festa da soja, agradecendo a Deus por tudo isso. Doutor Marcelo, uma festa pra família, né? Pra comemorar tudo isso, até em continuação dos 117 anos de São Joaquim, né? Exatamente, com a comemoração dos 117 anos de nossa cidade. E o evento vem de portas abertas, não só para os evangélicos, mas pra toda a população. E eu acho que é um momento bom de agradecer por tudo que Deus tem feito e olhado por nós, principalmente a minha administração, que eu só tenho a agradecer. Doutor Marcelo, e é um compromisso que o senhor tem feito também, né? Com esse segmento, né? Que é o segmento dos evangélicos, mas no geral seria pra família joaquinense. Mas é o compromisso do senhor que tem dado sequência também, né? Sim, nós temos um bom relacionamento com todos os pastores aí de São Joaquim da Barra. Então ocorrem reuniões e o ano que vem vamos continuar esse evento trazendo mais qualidade ainda. Vamos procurar trazer mais qualidade. Agora, é um evento que é muito gratificante, porque tem alguns pastores que vão até o meu gabinete orar por mim. Eu tô lá às vezes trabalhando, entra um, ó, vim orar por você. Isso é muito bom, né? Eu acho que estar perto de Deus é muito bom e a gente tem que agradecer muito. Então, nada mais justo do que fazer o Viva a Vida pra população de São Joaquim da Barra, fechando a Festa da Soja. Eu queria convidar o prefeito, por favor. Prefeito Marcelo. Pode aplaudir também a Deus pela vida do prefeito. Eu fiquei encantada de saber que ele fez mais de quantos mil partos? Seis mil. Meu Deus do céu. É lindo. Meu pai queria que eu fosse médica, Só que eu não consigo nem ver um dedo cortado. Olha o que a Bíblia diz no Romanos 13. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há, diga, não há, não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. O que as autoridades fazem com a autoridade que Deus deu, um dia elas vão prestar contas a Deus. Mas eu ouvi falar muito bem do prefeito Marcelo, e eu tenho orado pelo Brasil. Na verdade, eu fiz um CD inteiro dedicado a interceder pelo Brasil. E eu acho que as pequenas mudanças começam através de pequenas atitudes. Como, por exemplo, parar de dizer que a política é do diabo, e começar a dizer que os políticos serão de Jesus. todos eles. Então, eu quero que vocês tendam as suas mãos, porque nós vamos orar pelo prefeito. Ele já deu uma palavra aqui com vocês, eu sei que ele é muito querido. Mas nós vamos orar como igreja, e concordar que ele seja cada vez mais usado por Deus nesse lugar. Porque se você ora por ele, quem se beneficia disso é você e a sua casa. Você concorda comigo? Senhor, nós te apresentamos a vida do prefeito, e nós te pedimos que ele tenha sabedoria e temor dos céus para exercer esse cargo. Nós te pedimos, ó Deus, que conduza em paz a ele e a sua família, que o proteja do mal, que ele seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, como diz a tua palavra, que dá o seu fruto na estação própria, que as folhas não caem, e tudo o que ele fizer nessa cidade, nesse lugar, em sua vida, e pela vida dos outros, a quem ele tem ajudado, possa prosperar. E o teu nome seja glorificado na vida dele. Revela-te a ele todos os dias, de uma forma toda especial, porque tu és um Deus, que nos trata como se nós fôssemos a única pessoa na face da terra. Que o prefeito Marcelo possa te conhecer assim. É isso que nós como igreja desejamos, e desde já te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus e diga, prefeito, seja uma benção, pela glória de Deus. Ele disse amém. Amém. Vem para dizer que és meu Deus, Deus, mas totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Quem conhecerá essa canção? Cante conosco, cante! Vem para adorar-te, vem para buscar-te, vem para dizer que és meu Deus, que és meu Deus, mas totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. que és meu Deus, que és meu Deus, e para adorar-te, que és meu Deus, e para buscar-te, Deus, e para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, és totalmente digno, tão maravilhoso, maravilhoso. Aleluia! É para isso que nós vemos aqui, Senhor. Aleluia! E agora a gente vai te passar uma dica pra você que gosta de esmalte Especialmente pra mulherada aqui de São Joaquim região A gente está aqui na Lana Beauty, na rua Antônio Estupelo, número 80 Olha só a quantidade de esmaltes, várias cores, marcas, preços também Tem pra todo gosto Então venha você também aqui na rua Antônio Estupelo, número 80 Glória a Deus, aleluia a Jesus Segue em frente, não desista Porque Deus está aqui pra te ajudar Pra resolver o que eu lembro, aleluia Aleluia a Jesus Aleluia a Jesus O dia que eu sei que o céu me tem Parece que estou bem, que estou morrendo Se eu tenho vontade de te parar Parece que não tenho mais a mim Aleluia! Que no fim eu fiquei sozinho Eu tenho que aliviar Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Te dizendo vai Me dizendo vai Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber da água, eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Não vai andar comigo, vai me agudar No meio do deserto, na púria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou rolar a Deus Pra isso é que eu nasci E que acaba a noite, me decorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me, abraça-me, ajuda-me Ajuda-me, levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me, levanta-me Senhor, eu confio em ti Dá uma salva de palma ao Senhor Jesus Aleluia, Deus é seu Ele te faz presente nessa noite Aleluia, Jesus Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz eu confesso Me dizendo vai Comente o céu não vai Comente o céu não vai Eu vou Eu vou beber da água Eu vou comer do bom Eu vou seguir em frente Vou ser campeão Deus vai andar comigo Vai me agudar No meio do deserto, na púria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvando a Deus Pra isso é que eu nasci E que acaba a noite, me decorar Eu sei que amanhã Meu bem te vou somar Agora aí! Abraça-me Oh, Deus maravilhoso Eu sei que tu te faz Tendente, Deus Eu vou olhar Oh, Deus Santo Eu vou começar Eu vou começar Abraça-me 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 Ajuda-me, Senhor Respaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Quem confia no Senhor, levanta a pala aí! Aleluia! Senhor, eu confio em Ti Aleluia, Jesus! Se você volta, eu senti um abraço de Deus nesta noite na tua vida, aleluia! Bom, chegamos no Viva a Vida, décima edição, foram muitos anos com esse evento aqui em São Joaquim, mas um evento para a família, né? A doutora Suzy, que está aqui presidindo esse evento, muito trabalho, organizar toda essa grandiosidade, mas muito gratificante também, né? Boa noite, doutora Suzy. Boa noite ao Estevam, a todos os que estão nos ouvindo, para nós é sempre uma satisfação tê-los aqui, vocês sempre nos prestigiam, e décima edição, como você disse, o evento está consolidado, é sucesso, o pessoal da região espera chegar ao Viva a Vida, e nós estamos coroando este ano com a presença da Eixela, que tem nos surpreendido cada dia mais, né? Chegou aqui à tarde, passou o som, conversou com todo mundo, atendeu uma pessoa muito simpática, e ela quer, inclusive, Estevam, atender o pessoal no final do show, né? Quer conversar com o pessoal que é fã do trabalho dela, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usá-la muito, vai ser uma noite de muita diversão e de muito lazer para a família joaquinense. É uma coisa importante também, que apesar de serem músicas gospel, no caso, voltado para o público evangélico, mas virou uma tradição da família de São Joaquim. Católicos, espíritas, evangélicos, frequentam esse evento, porque sabem que é voltado para a família, não tem essa questão de religiosidade, não é rotulado por isso, né doutora? Verdade, é um bom lembrete que você nos deu, é um evento que não é rotulado, ele tem portões abertos, independente do credo ou da religião, é lazer de qualidade para a família joaquinense. E mais um ano aí, que Deus nos abençoe e que seja muito sucesso. Compromisso que deve continuar, né doutora? Com certeza, né? O que é sucesso tem que permanecer. Boa noite, gente! Boa noite! Primeiramente eu quero agradecer a Deus, segundamente a doutora, depois o pastor Zaqueu e o segundo a pastor Adão. Eu aceito o Senhor, Pode me desistar, eu não vou reclamar, Tá doendo aqui, eu não vou recuar, Estou em tratamento com essa obra, Mas tenho pedido, Senhor, Não me deixe estar nesse processo, Eu não suportaria sem te ter coberto, A obra depende do seu criador. Sou apenas par, Não pode me mudar, Vou te obedecer, Puxa o rio do mar, Retira a rua do que sobra de mim, Quebra o meu eu, Quebra-me, Quebra-me, Sou um vaso, Eu não mando em mim mesmo, Me repassa se preciso for, E sou em tuas mãos, Senhor, Sou um vaso, Eu não mando em mim mesmo, Me repassa se preciso for, Direito e senhor, Eu sou, Eu sou, Eu não sou apenas par, Não pode me mudar, Vou te obedecer, Puxa o rio do mar, Retira tudo o que sobra de mim, Quebra o meu eu, Eu não mando em mim mesmo, Me repassa se preciso for, E sou em tuas mãos, Sou um vaso, Eu não mando em mim mesmo, Me repassa se preciso for, Eternamente dependente de ti, Senhor, Eternamente dependente de ti, Eternamente dependente de ti, Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em curso, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me presta por inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Banda Viva a Vida daqui a pouco Logo depois da banda LC8 E eu creio que vai ser um momento muito especial Tanto eu como o pastor Izaquiel Temos buscado diante do Senhor Fazer um evento totalmente diferente de todos os outros Que a gente já fez E creio que o pessoal vai se surpreender Com tudo aquilo que nós temos para apresentar E no nome do Senhor Creio que Deus tem grandes coisas para derramar Jesus é um só É o único objetivo de nós aqui exaltar E é uma festa preparada realmente para a família Para a família vir no parque Para a família vir prestigiar um momento precioso Onde não há ligação com bebidas ou algo assim É uma festa muito agradável mesmo Para a família participar Num horário para que a família possa participar Então eu creio que essa união Ela vem somar Porque na verdade A Bíblia diz que todos nós somos o povo dele Todos nós somos povo eleito por ele Ou criado por ele Não há recepção de pessoas Então eu creio que tanto católico Como evangélico Como as outras religiões São muito bem-vindas nesse local E é uma só união Clamar o nome do nosso Senhor Todo-Poderoso Em nome de Jesus Aleluia Qual é a idade do meu Deus Seu aniversário que dá pra ela Que carro ele usa pra andar Na terra E que sapato cai no seu pé Quantos metros tem a sua casa E em que faculdade ele voou Qual o valor do seu patrimônio Qual o nome do seu professor Qual o nome do seu professor Qual o nome do seu professor Quem ensinou a noviar E a direita é muito mais que faixarel Na soma da mão Aliás, a voz do mar E chora pelo nome Cada índio é lá do céu Glória a Deus Não irei não usar A sua glória a ninguém Pois é doido de tudo E tudo ele tem Você não souber Qual é o bem contente Ele vai vencer É doido do eu E a pacato cresceu E o outro lado Eu vou dar bem do meu Deus Ele não tem ninguém O próprio poder Pois a glória é Deus Tudo aqui é Deus O próprio aqui é Deus Aqui é tudo dele É pra ele É por ele É por ele É tudo dele Eu te provar A ele quem mandou Foi ele A promessa é bem Quem falou foi ele E quem não concorda Com o que ele faz Vai reclamar A sua glória a ninguém Glória a Deus É o bem contente Mas o Senhor é Jesus Eu vou dar A sua glória a ninguém Pois é doido de tudo E tudo ele tem Você não souber Vai obrecer Ele vai vencer É doido do eu E a pacato cresceu E o outro lado Eu vou dar bem do meu Deus Ele não tem ninguém Ele é o próprio poder Pois a glória é Deus Tudo aqui é Deus O Deus aqui é Ele Aqui é tudo dele É pra ele É por ele É por ele É por ele É tudo dele Eu vou dar bem do meu Deus A ele quem mandou Foi ele A promessa é dele Quem falou foi ele Quem não concorda Com o que ele faz Vai reclamar com ele Eu vou dar A ele quem mandou Foi ele A promessa é dele Quem falou foi ele Quem não concorda Com o que ele faz Vai reclamar Com ele A promessa é dele 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 Bom, falar também com o pastor Zaqueu Que está à frente dessa organização Também do Viva Vida Mais uma edição, né pastor? Chegou o grande dia Tudo certo Deu tudo certo a organização O pessoal está chegando Boa noite Boa noite Estevam Graças a Deus Tudo correu melhor do que o esperado Na verdade O público compareceu A população veio Participou a tarde no parque A organização Graças a Deus Saiu tudo melhor Do que nós Havíamos pensado e previsto Mas assim como oramos Agora o público Está chegando agora, né? Que a expectativa é boa Para hoje, né? O show da Estila Uma cantora renomada Gospel Inclusive Que vai trazer a palavra Para o pessoal A música gospel Vai tocar na vida De quem estiver aqui também, né? Isso O público tem chegado É um horário bom No domingo Após os cultos Que terminam Das igrejas que estão Realizando E o público Graças a Deus Está chegando Assim como a cidade Também está vindo participar Muito bom isso Também vocês deram A oportunidade Para as bandas Das igrejas As pessoas que cantam Também As levitas Os levitas Que participam Das igrejas Que cantam No dia a dia Também A música gospel Como que foi isso Também, pastor? Quando surgiu A oportunidade De ter o palco alternativo Principalmente começando A tarde Surgiu a ideia De trazer o samba de fé Que é um pessoal De cinco igrejas Da cidade E tem mais componentes Que são de Guará De Ribeirão Preto As cantoras Que através de contatos Chegaram até nós Meninas que estão dedicadas Cantando nas igrejas E a banda Viva Vida Que também tem pessoas De outras seis igrejas Participando E a banda Perdão A banda LC8 De Ribeirão Preto Também Que veio nos ajudar Que daqui a pouco Vai estar subindo ao palco Décima edição Do Viva Vida Hoje Quem se apresenta É a cantora gospel Estila Que já está aqui Em São Joaquim Já está aqui Recepcionando as pessoas Os fãs Estila Chegou em São Joaquim O que você já viu Da cidade O que você preparou Para o público Aqui de São Joaquim Boa noite Boa noite É um prazer Estar aqui nessa cidade É a primeira vez Eu não conhecia Mas achei uma cidade Muito simpática Uma cidade bonita Limpa Organizada Já tive o prazer De conhecer também O prefeito Doutor Marcelo Fiquei sabendo Que inclusive Ele fez mais De seis mil partos Aqui Eu nunca vi isso Na minha vida De um prefeito Que faz parto E eu fiquei encantada Maravilhada Também com carinho Com a recepção Com o amor Das pessoas Poder estar participando Desse evento É um prazer Uma alegria Para mim O que você preparou Hoje Repertório As músicas A gente sabe Que você tem músicas Que tocam realmente As pessoas Vários sucessos O que você preparou Hoje aqui Nessa sua apresentação Um pouquinho De cada parte Da minha vida Na verdade Esse ano Nós vamos completar 20 anos De ministério E tem muito CD Tem muita canção Não dá para cantar Tudo o que as pessoas Pedem Mas a gente procura Fazer um apanhado E junto com o lançamento Que é o CD Deus no controle A gente vai estar Cantando um pouquinho De cada coisa E eu tenho certeza De que vai ser Um momento de recordar De chorar De se alegrar Na presença de Deus E de reviver Momentos muito especiais Que vocês já viveram Com essas canções No passado Para a gente encerrar Eixla É como você tem visto Esses eventos Que tem acontecido Nas cidades populares Que são voltados Para a família Para o público gospel Também essas músicas Que edificam A família brasileira Como você tem visto O crescimento Desse segmento Aqui no Brasil E também na região Não é diferente Eu tenho visto isso Como algo muito gratificante E eu considero Um presente de Deus Que os prefeitos Entendam a importância De se valorizar Esse tipo de evento Onde as bebidas alcoólicas Não são incentivadas As drogas Não são permitidas Nem precisa Ninguém Desautorizar Porque os evangélicos Eles não vêm com esse Intuito Nem os católicos Eles vêm Para realmente Cultuar a Deus E ter um momento De confraternização Com a sua família E com os seus irmãos E eu acho que A cidade que faz Esse tipo de evento Só tem a ganhar E eu estou aqui Para receber E também para dar Tudo de mim E ser uma bênção Para esse lugar Que Deus abençoe Essa cidade Cada vez mais A minha vida A minha vida Do meu irmão A esperança A tua chuva Deus Meu Deus Eu quero te dizer Muito obrigado Eu quero agradecer A tua vida Por essa chuva Que tem Desperratado As tuas águas SD Sobe Cantaremos glória a Ti, Senhor Tua graça faz cantar Toda terra te exaltar Cantaremos tratos do Teu amor Tua glória faz cantar Toda terra te exaltar Cantaremos glória a Ti, Senhor Quero cantar Toda terra te exaltar Nos te conhecer Não podemos mostrar Que seremos a terra só que canta Em causa da Tua misericórdia Toda terra te exaltar 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 Toda terra te exaltar